O Rally da Pecuária é a maior expedição técnica privada do Brasil, com foco na avaliação das condições da bovinicultura nas principais regiões produtoras. Neste ano de 2014, rodou 52 mil quilômetros, passou por nove estados, analisou 400 pastos, conheceu 75% do rebanho, além da produção de carne, que correspondeu 85%, e contou com a presença de mais de 1.500 pecuaristas e agropecuaristas. Sua penúltima parada foi em Pimenta Bueno, onde realizou o grande evento com a participação de pecuaristas da região, que puderam conhecer informações do mercado, novas tecnologias utilizadas no campo e linha de crédito. A sua última parada será em Giparaná. O grande nome da noite foi o palestrante e organizador do Rally da Pecuária 2014, Maurício Palma Nogueira, da Agro Consulting, que falou sobre o Rally, seus objetivos, posicionamento de mercado e o estado que se destacam no setor. O objetivo é levantar informações da pecuária brasileira, tanto dos pastos como informações zootécnicas. Essas informações, posteriormente, são tabuladas, organizadas e a gente devolve essa informação. Então, também é um dos objetivos a gente democratizar essas informações e devolver para a sociedade pecuária. Isso acontece alguns dias após acabar a expedição. A gente, nesse ano, no dia 4 de junho, vamos apresentar lá na Fiesp, em São Paulo, na Avenida Paulista, nós vamos apresentar os dados desse estudo desse ano e depois vai ficar disponível ao produtor pelo site do Rally da Pecuária. Esteve presente no evento o gerente regional da Caixa, Gilson Lira, que falou sobre linha de crédito, sobre crédito para cooperativas e diferenciais da Caixa, já que a mesma é a nova parceira do pecuarista. Hoje nós temos três linhas de crédito, que é o custeio, para aquelas despesas mais corriqueiras, como insumos, vacinas, sementes. O custeio pode ser tanto agrícola como pecuária. Nós temos também o investimento, onde o produtor pode investir na sua fazenda, no seu sítio, através de máquinas, de compra de animais, enfim. Ele está investindo realmente, comprando, adquirindo produtos para fazer realmente acontecer o seu negócio dentro da sua fazenda. E nós temos também o de comercialização. O de comercialização ele pode, então, custear armazenamento, estocagem, ele pode preparar, então, a sua safra, no caso, para poder ser comercializado, e a Caixa também faz esse tipo de financiamento. No caso, nós trabalhamos com duas linhas bem específicas, que é a linha normal, que o agricultor pode adquirir, hoje está na taxa de 5,5% ao ano, e nós temos também o PRONAMP, que é para o médio produtor, que ele pode também adquirir com a taxa de apenas 4,5% ao ano. Outra presença importante foi o fiscal federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elvison Ramos, que falou rapidamente sobre o que é o Plano ABC. O Plano ABC é um plano que foi instituído pelo governo brasileiro, que trata de uma agricultura, de promover uma agricultura no Brasil de baixa emissão de carbono. O que quer dizer isso? Ou seja, são novas tecnologias, hoje previstas, tecnologias aprovadas, validadas pela pesquisa, que tem esse aspecto, ela tem essa qualificação, que ela, no balanço de carbono, ela mais fixa carbono do que emite. Mas, além disso, o mais importante que a gente deve atentar, que são tecnologias que, na verdade, são sustentáveis, melhoram, poupam recursos naturais e aumentam a renda do produtor rural. Esse é o maior benefício do uso dessas tecnologias. E coloca a nossa água pecuária brasileira em consonância com os anseios mundiais, hoje, que é realmente produzir com sustentabilidade. Falamos também com o Alexandre Foroni, que foi um dos responsáveis pela venda do rali à Pimenta Bueno. O mesmo falou de suas expectativas e fez agradecimento aos apoiadores. Superaram as expectativas, foi muito bom. A casa cheia, os chamados foram atendidos, todo mundo, a imprensa ajudou, as lojas agropecuárias ajudaram, todo mundo foi muito bacana. Estamos satisfeitos com o resultado. Queria só agradecer a todos, a presença de todos, a imprensa, vocês, o pessoal das rádios, das lojas, principalmente, que ligaram, fizeram força, porque isso é um movimento conjunto. Todo mundo tem que ajudar. Não adianta só um querer chamar todo mundo, que não dá conta mesmo porque não conhece todo mundo. Então, tem que todo mundo fazer um pouquinho. Se cada um chama dois, três pecuaristas, vira esse multidão que está aí dentro. Buscamos um pecuarista para falar sobre a importância do rali em Pimenta Bueno. Este é um evento que tem dois pontos muito fortes. O primeiro é que eles vão a campo conhecer a realidade nossa. E estão levando esses dados da nossa realidade, tanto ao Ministério da Agricultura, como ao conhecimento de outras entidades, de outros segmentos da sociedade. Isso é fundamental para conhecer a realidade. E, em contrapartida, eles trazem informações para nós que é de muita valia para o nosso produtor. Música Música